Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu vou mostrar pra vocês a história de um dos fuzis mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, que já foi usado por mais de 40 países, o que inclui o Brasil, e cujo funcionamento é bastante peculiar, principalmente no que diz respeito ao som característico da ejeção do seu carregador vazio. Eu tô falando do fuzil de batalha semi-automático Springfield M1 Garand, que inclusive muitas pessoas chamam de Garand, mas o próprio criador da arma informou através de uma publicação impressa em 1943 que a forma correta de pronunciar o nome em questão é Garand. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Celulares de última geração, games e eletrônicos em geral, com preços incríveis, você vai encontrar nos links especiais da Amazon Brasil que estão na descrição. Meus amigos, a história do fuzil M1 Garand começou no ano de 1924, onde o designer de armas franco-canadense John Kentius Garand começou a criar uma série de modelos experimentais na Springfield Armory, empresa norte-americana em que ele trabalhava. O objetivo era criar um armamento semi-automático que substituísse o até então rifle de serviço das tropas dos Estados Unidos, que era o Springfield M1903. Até o ano de 1931, John criou muitas variações de protótipos do seu fuzil, as quais a maior parte eram configuradas para usar o cartucho de calibre 276, em vez do cartucho previsto no projeto inicial, que era o 3006 Springfield. O protótipo calibre 276 de John, que mais se destacava, se chamava T3E2, e os testes com ele foram conduzidos junto com outros modelos concorrentes, como os norte-americanos Heterbank, Peterson e Thompson, o modelo tcheco Rolex EH-29, o francês Berthier, e o modelo alemão High Metal M1928. De todos os participantes, o T3E2 vinha apresentando uma boa performance. Já a versão calibre 3006, que se chamava T1E1, tinha problemas de resistência no seu ferrolho, precisando passar por uma reformulação no projeto. Chegando em 1932, o fuzil T3E2 já era considerado o favorito, e a produção inicial de 125 unidades da arma ia começar nas semanas seguintes, para que esse lote fosse enviado para uma análise mais detalhada das forças armadas, com a sua adoção em seguida. Só que nesse meio tempo, o T1E1 teve a composição do seu ferrolho corrigida, passando a se chamar T1E2 e sendo colocado para fazer um reteste, já que John afirmava que esse modelo era mais poderoso e agora igualmente resistente e confiável. Realmente, o teste da arma foi um sucesso, e a performance dela foi superior à do T3E2. Diante disso, o chefe de estado do exército americano, General Douglas McArthur, ordenou que se mantivesse o calibre 3006 no fuzil de John, e nas semanas seguintes, a Secretaria de Guerra cessou todos os trabalhos envolvendo os fuzis de calibre 276. Depois dessa decisão praticamente de última hora, o protótipo T1E2 de John Garren venceu a competição, sendo batizado oficialmente como Semi-Aromatic Rifle Calibre .30 M1. Ou seja, o nome popular que a arma é conhecida no mundo todo, M1 Garren, é um termo informal, adotado tanto por civis como por militares. Em 1934, 75 unidades do M1 foram enviadas aos testes detalhados antes da adoção, e várias pequenas falhas começaram a aparecer quando a arma era colocada em um regime mais rígido de funcionamento e manuseio, fazendo com que mais algumas alterações no projeto precisassem ser feitas. Depois de realizar absolutamente todos os ajustes e testes, em janeiro de 1936, o fuzil M1 Garren se tornou o novo rifle de serviço do exército dos Estados Unidos. O seu processo logístico de produção inicial foi extremamente conturbado, onde a Springfield Armory apresentava uma taxa muito pequena de fuzis construídos por dia, resolvendo esse problema só em janeiro de 1941, onde o exército já se encontrava totalmente equipado com a nova arma. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a demanda pela produção do M1 Garren disparou, e mais uma fábrica, a Winchester Repeating Arms Company, precisou ser acionada para garantir o abastecimento das tropas em um patamar aceitável. Até o final do conflito mundial, mais de 5,4 milhões de unidades foram produzidas pelas duas fábricas, ao custo unitário de aproximadamente 85 dólares, que hoje em dia equivalem a 1.556 dólares. Durante a Guerra da Coreia, na década de 1950, o fuzil M1 Garren foi usado em larga escala pelas tropas americanas, e na Guerra do Vietnã, apesar da entrada em serviço do fuzil de batalha M14 desde 1959, também foram vistas algumas dezenas de unidades do M1, mas em grande parte sendo empregados como rifles de franco atirador, onde eu já vou falar dos modelos variantes existentes em breve. Nos dias atuais, nos Estados Unidos, ainda existem alguns modelos M1 sendo usados como armas de treinamento ou armas cerimoniais. Em países subdesenvolvidos, também são vistos alguns exemplares sendo usados por rebeldes e grupos extremistas. As características básicas do projeto do M1 Garren, depois de todas as suas revisões, são as seguintes. Ele é um fuzil de batalha semi-automático, com seu sistema de ação sendo de pistão a gás de curso longo, o mesmo usado em armas como o fuzil AK-47 e a metralhadora leve FN-M249. Isso torna o M1 bastante resistente a travamentos por entrada de sujeira, principalmente nos ambientes arenosos ou enlameados. O cartucho usado é o 3006 Springfield, que fica armazenado em grupos de 8 em um clipe metálico do tipo Unblock, e embora muitas pessoas achem que ele só seja usado no M1, esse sistema de carregamento também é usado em outros fuzis, como o mexicano Mondragon, o francês Berthier, o austro-húngaro Manier M1895 e mais alguns outros modelos que existiam na transição do século XIX para o XX. O M1 Garand foi a última arma usada por militares até o sistema Unblock para organizar os cartuchos no carregador interno da arma. Um outro ponto sobre esse clipe, que também sempre foi alvo de boatos, é que o som metálico característico do momento da sua ejeção ajudava a deixar os soldados vulneráveis aos seus inimigos, uma vez que esses sabiam o exato momento em que a arma estava vazia. Acontece que muitos veteranos alemães da Segunda Guerra Mundial afirmavam que esse som era imperceptível na agitação do campo de batalha, e nunca se soube de ataques bem-sucedidos contra os norte-americanos exclusivamente por conta do som do clipe Unblock sendo ejetado. De qualquer forma, a doutrina de combate americana sempre prezou por evitar que todo o grupo em um determinado ponto de confronto ficasse sem munição ao mesmo tempo. Referente a acessórios, o M1 é limitado, podendo usar alguns tipos de baionetas, granadas de bocal ou então uma mira telescópica. Bom, agora vamos dar uma olhada nas variações que o M1 Garand tem, mas somente as principais. Afinal de contas, entre protótipos e modelos que receberam mudanças mínimas, foram quase 40 versões construídas até que fossem definidas quais seriam colocadas em produção de larga escala e levadas a campo. A primeira delas é a versão para franco-atiradores, onde a sua mira telescópica fica posicionada na lateral do receptáculo e não na parte de cima dele, permitindo assim que o clipe de cartuchos consiga ser inserido e ejetado sem nenhum problema. Existem dois submodelos de M1 com mira telescópica. O primeiro foi o M1C, que entrou em operação em 1944 para complementar o combate de longa distância junto com o já consagrado Springfield M1903. O suporte da mira telescópica tem uma furação tripla e ele segura o tubo externo em dois pontos diferentes. Segundo os atiradores que usavam essa arma, esse método de fixação da mira deixava o M1C impreciso, tornando o seu uso em médias e longas distâncias bastante complicado. Nos modelos para franco-atiradores, geralmente eram instalados quebra-chamas com o intuito de reduzir a detecção pelo inimigo da origem dos disparos. Pensando em reduzir esse problema da imprecisão por causa do método de fixação da mira, foi colocada em combate a versão M1D, onde agora o suporte era fixado de forma mais simples, na base do cano, e o tubo externo também era segurado em um ponto apenas, não mais afetando a precisão da arma. Esse modelo cônico de quebra-chamas apresentado na foto tem um ponto de ancoragem no suporte da baioneta, e serve em qualquer versão do fuzil M1. A versão seguinte é chamada de Tanker, que era dividida em dois submodelos também, e nada mais são que um M1 com seu cano reduzido, assim como a parte frontal do seu guarda-mão e as peças internas localizadas dentro dele. Em vez do cano padrão medindo 61cm, o cano instalado vem com 45,7cm, e esse modelo foi usado em pequenas quantidades, já na parte final da Segunda Guerra Mundial, atuando nos confrontos do Pacífico. A versão Tanker, com coronha fixa, é chamada de PWB, mas também existiu uma versão com coronha escamoteável, chamada M1E5, que nem chegou a entrar em combate. Essa versão tinha um cano também com 45,7cm, fabricado especialmente pra ele, em vez de ser um cano cerrado do M1 Garand comum. O problema é que na hora dos testes com a arma, ela apresentou um alto recuo, um ruído acima do normal e emitia um clarão muito grande, fazendo com que o seu projeto fosse abandonado em função do tamanho desconforto causado na hora dos disparos. Foi criado um protótipo sem a empunhadura de gatilho e um outro com, mas, apesar de ser uma arma bastante compacta e poderosa ao mesmo tempo, o M1E5 nunca entrou em produção industrial. Em maio de 1945, o modelo T20E2 chegou a ser fabricado, mas também nunca entrou em combate. Essa versão é um fuzil M1 Garand que pode disparar em modo automático e aceita um carregador com 20 cartuchos, que inclusive é o mesmo usado no fuzil automático de esquadrão BAR M1918. No modo automático, a sua cadência é de 700 tiros por minuto, e só 100 unidades dessa arma foram construídas, uma vez que a guerra já tinha praticamente sido vencida pelos aliados. O projeto do fuzil foi arquivado e só retornou em meados da década de 1950, no que acabou se tornando o fuzil M14, que foi o substituto do M1 Garand como rifle de serviço das Forças Armadas. No que diz respeito a versões do M1 copiadas por outros países, o Japão fabricou 250 unidades do chamado Type 4, que tinha praticamente o mesmo design externo do armamento norte-americano, mas comportava 10 cartuchos do calibre 7.7 por 58mm Arisaka. A arma apresentava muitos problemas no seu sistema de alimentação, e por isso não foi produzida em larga escala. A Beretta, na década de 1950, também produziu suas versões do M1, batizada como BM-59, que usava carregadores destacáveis com capacidade para 20 cartuchos do calibre 7.62x51mm e vinham com um bipé. Nos próprios Estados Unidos, a empresa Ruger produziu o modelo Ruger Mini-14, que tem no seu mecanismo interno muitas peças parecidas com as do M1 Garand, mas com um devido ajuste de escala, uma vez que essa arma é bem menor. O calibre usado no Mini-14 é o .223 Remington, e o seu carregador pode suportar até 30 cartuchos. Ah, e antes que vocês possam achar que a M1 Carbine, também usada na Segunda Guerra Mundial, seja um modelo derivado do M1 Garand, não, isso não é verdade, ok? O seu funcionamento interno é totalmente diferente do M1, e se for pra definir uma arma que seja a sua versão carabina mais aproximada, essa seria a Ruger Mini-14. Bom, falando em funcionamento interno, agora é o momento de vocês conhecerem como é a ciclagem do M1 Garand na sua versão padrão. Antes, é fundamental vocês verem por camadas quais são as peças que compõem o mecanismo interno da arma, pra que assim seja possível compreender as interações que acontecem entre as peças não só no momento do disparo, como também durante a ejeção do clipe metálico que segura os cartuchos, ok? Então vamos lá. Aqui dá pra ver o ferrolho, que é interligado por um trilho deslizante à vareta de operação, que também funciona como pistão, e vai até quase o bloco de gases do cano. Dentro do pistão fica a mola recuperadora pré-tensionada, que tá conectada à vareta transportadora, que por sua vez tá ligada ao braço transportador de munição. Isso aqui no canto é o clipe metálico que segura os cartuchos. Aqui ele ainda não foi ejetado porque o último tiro não foi dado. Daqui a pouco eu volto pra falar dele, porque agora é hora de mostrar o funcionamento da arma. Quando o gatilho é apertado, ele se desconecta do martelo ou cão, que tem uma mola tensionada que o empurra contra o pino percussor instalado dentro do ferrolho. Fazendo ele acertar a espoleta do cartucho e o tiro acontecer. Na hora que o projétil sai do cano, os gases do disparo passam pelo bloco de gases e empurram o pistão pra trás, que na outra ponta destranca o ferrolho e começa o processo de extração do estojo. O recuo do ferrolho também serve pra rearmar o cão pro próximo disparo. Repare que enquanto o pistão tá indo pra trás, ele vai encolhendo a mola recuperadora e chega um momento em que a tensão dela fica muito alta e ela começa a empurrar a vareta transportadora bem na hora que o estojo disparado tá sendo ejetado. Com isso, o braço do transportador levanta os cartuchos do clipe metálico pra que no retorno da mola recuperadora, o ferrolho pegue o novo cartucho e o coloque na entrada do cano, trancando o sistema e finalizando o ciclo da arma. Agora vem a questão que deixa muita gente em dúvida. Por que o clipe metálico é ejetado junto com o último estojo? E por que ele faz esse som tão característico quando sai da arma? Bom, vamos começar olhando os componentes internos do sistema de ejeção do clipe metálico. Nós temos aqui a lâmina de ejeção do clipe, o retém do carregador e a alavanca do retém do carregador, que interage com a vareta transportadora. Percebam que quando o clipe municiado entra na arma, ele abaixa o braço transportador, que empurra a vareta transportadora pra frente e lá embaixo ele tensiona a lâmina de ejeção. Na hora do recuo do último disparo, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. A vareta transportadora faz um efeito gangorra na alavanca do retém do carregador, onde essa abaixa a ponta do retém do carregador. Com isso, na ponta oposta do retém, ele destrava o clipe metálico, e na mesma hora a lâmina ejetora altamente tensionada lança o clipe com toda a força pra cima. Como todas as partes internas da arma onde o clipe desliza também são de metal, a força da ejeção dele associada ao seu formato gera um som que é a marca registrada dessa arma. Ah, e uma outra curiosidade também, se ainda com a arma municiada o atirador puxar o ferrolho pra trás e apertar o retém do carregador, a lâmina ejetora expulsa o clipe metálico com a mesma força como se ele tivesse vazio, só que por ainda ter munição, ele não faz nenhum som metálico quando pula da arma. Sobre a aquisição de um M1 Garand no mercado civil, nos Estados Unidos, periodicamente, o governo promove a venda de armas usadas pelos seus militares à população, os quais o M1 se inclui. Basta o cidadão americano preencher alguns requisitos e formulários e comprar o modelo da sua preferência. Até os dias atuais, a população norte-americana venera o fuzil M1 Garand, e em 2015, o exemplar pessoal do presidente John Kennedy foi leiloado e vendido por 149 mil e 500 dólares. Então na ficha técnica de hoje, eu vou usar como referência o modelo M1 Garand na sua versão padrão. As informações dessa arma são as seguintes. O seu peso descarregado é de 4,310 kg. O comprimento total da arma é de 1,10 m. O comprimento do cano é de 61 cm. O calibre padrão do cartucho usado é o 3006 Springfield, embora muitas versões pós-guerra tenham sido convertidas para o calibre 7,62 x 51 mm. A capacidade do carregador é de 8 cartuchos. A velocidade dos projéteis é de 853 metros por segundo. O alcance operacional é de 460 metros e o alcance máximo é de 5.000 metros, por conta da preservação de energia cinética do projétil por bastante tempo durante a trajetória, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!